Programa Observadores Oferecimento Sinobras Desenvolvimento sustentável É a nossa marca Bom dia, está começando agora mais uma edição do seu Observadores No programa de hoje nós vamos falar sobre uma das entidades juvenis que mais cresce no Brasil A Ordem Demolay E para isso nós estamos recebendo aqui um dos membros da instituição e também advogado Fernando Pacheco Bom dia, Fernando Bom dia, Patrick Bom dia a todos em casa E além do Fernando, também um dos membros juvenis dessa entidade O Ian Amorim Bom dia, Ian Bom dia, Patrick Bom dia a todos que nos assistem Este é o Programa Observadores Eu sou o Patrick Roberto e você estará conosco na próxima hora Nós voltamos após o intervalo Fique conosco De volta com o Programa Observadores Desta manhã de domingo Hoje recebendo aqui esses dois jovens Para a gente falar sobre uma das entidades que mais está crescendo no mundo E também aqui no Brasil Tem nível E tem como organização Com seu nível de complexidade E a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a Ordem Demolay Que é uma entidade paramaçônica mantida pela maçonaria E presente em vários municípios Em todos os estados do Brasil Mas quem vai explicar isso para a gente É o Fernando Pacheco Que é maçom É advogado também Na sua vida civil E ele é um dos maçons que cuida Desse projeto aqui em Marabá E além do Fernando O Ian Amorim Que é ex-mestre-conselheiro Um mestre-conselheiro equivalente a um presidente Do clube Do Pedro Marinho de Oliveira Aqui de Marabá Eu começo dando bom dia E as boas-vindas ao Fernando Bem-vindo, Fernando Obrigado, Patrick Bom dia a você Bom dia a todos em casa Uma grande satisfação estar aqui Podendo falar um pouco do trabalho da Ordem Demolay E do nosso capítulo Pedro Marinho de Oliveira Aqui de Marabá Obrigado pelo convite mais uma vez Que bom Ian, também bem-vindo Bom dia, Patrick Muito obrigado pelo convite A gente está aqui Demonstrando às pessoas Quanto a Ordem Demolay Trabalha pelos jovens aqui da nossa cidade Que bom Que ótimo Fernando A Ordem Demolay Ela vai fazer 100 anos agora E ela é mantida onde ela existe Pela maçonaria Que Marabá Pela loja maçônica Firmeza e Humanidade Marabáense Número 6 Número 6 Que é uma das Mais tradicionais daqui Como é que é feito esse trabalho? Bom, Patrick Primeiramente É importante a gente falar um pouquinho Sobre o que é um capítulo O que é Ordem Demolay Essa instituição E agora em 2019 Vai completar 100 anos Foi fundada nos Estados Unidos Por uma ação Chamada Frank Charman Land Como é que esse capítulo funciona? Ele funciona sobre Como você já disse Sobre o patrocínio De uma organização maçônica No caso aqui de Marabá A loja Firmeza e Humanidade Fica situada Na velha Marabá As atividades do Demolays Elas tem que estar sempre acompanhadas Por um corpo maçônico Que é o chamado Conselho Construtivo Do qual eu sou membro Do Conselho Construtivo Do capítulo Pedro Marinho Nossa função basicamente É acompanhar as atividades Supervisionar E orientar os Demolays No recorrer dos trabalhos Do capítulo Certo Hoje é um grupo Bastante complexo Tem toda uma Hierarquia E também atividades Que são Planejadas Sim A Ordem Demolay É uma organização Voltada para jovens De 12 a 21 anos Então nós temos Demolays De várias faixas etárias O nosso objetivo Basicamente É ajudar A moldar o caráter Do jovem Para que ele se torne Um adulto Respeitado pela sociedade Um líder Alguém que possa Fazer a diferença Na comunidade que ele vive Esse é o nosso objetivo Aqui Em Marabá Dentro desse trabalho A gente realiza Diversas atividades Filantrópicas Esportivas Sociais E hoje A nível de organização Da instituição Toda vez que o mestre Conselheiro Que é o presidente Do capítulo Ele Quando ele assume A gestão dele Tem seis meses Ele tem uma série De atividades a cumprir Uma atividade cívica Uma atividade esportiva Uma atividade filantrópica Tem um dia devocional Que eles tem que visitar Algum Algum centro religioso O que mais Ian? Ajuda a gente Tem também Às vezes atividades cívicas Com a comunidade E tal Tem mais Algumas atividades Mesmo de organização Capitulá Tipo organização Uma arrecadação De fundos Para nossas atividades Algumas atividades Administrativas Que tem com os demolês Estão organizando Atividades internas Ensaios Eventos Que é para a gente estar Basicamente Preparando o cara Para o mercado Futuro Do mercado de trabalho O cara começa A saber organizar Uma atividade Começa a saber Fazer um orçamento Começa a organizar Um evento Isso tudo Ian está com 19 anos Isso Entrou com que idade? Entrei com 15 Para 16 anos Certo Já passou por várias Várias experiências Dentro da entidade Sim, muitas Muitas Entre elas a presidência Do grupo Sim Em segundo semestre Do ano passado Eu estava Mestre Conselheiro Do Capitulo Durante seis meses E foi o ápice Para mim Da minha vida De demolê Que foi quando Eu estava ali Ocupando o mais alto cargo Da demolê Aqui de Marabá E junto com Todos os demolês Nós fizemos Vários trabalhos E que com certeza Eu saí Eu entreguei o cargo Uma outra pessoa Com as experiências Que eu tive As coisas Que eu vi O que você Pode dizer Já hoje Já com esse tempo Decorrido Dentro da entidade Hoje já com 19 anos Já um adulto O que você pode dizer Que a Ordemolê Influenciou Na tua vida Como jovem Da nossa comunidade Olha Influenciou muito Muito mesmo Porque Eu entrei Quando eu entrei Eu ainda estava Naquela fazenda De jovem Estava descobrindo Como funcionavam As coisas E tal E aí A Ordemolê E ela me proporcionava Tantas experiências Que a gente nunca mais esquece As pessoas que eu conheci E tal As experiências Tudo Com certeza Formaram o meu caráter Hoje Fernando Fala-se muita coisa Na rua Sobre Se é religião Se não é Se é escola Para maçom É o mini maçom Explica isso aí Por favor Bom Patrick A gente Tudo que Qualquer organização Que ela tem um relacionamento Com a maçonaria Geralmente na cultura Popular Se cria Tem muito mistério Sobre a maçonaria E consequentemente Sobre a Ordem Demolê Mas assim pessoal Fiquem tranquilos Não tem nada De mal De ruim Muito pelo contrário A Ordem Demolê Ela O único Um dos requisitos básicos Exatamente Uma coisa que a gente prega muito É a liberdade religiosa Então O único requisito Para um Demolê Ingressar na Ordem Ele acreditar Ter a sua própria religião Acreditar na existência De um ser superior Certo Então seja ele católico Seja ele protestante Seja ele budista Seja ele muçulmano Todos tem A oportunidade E a oportunidade De ingressar Na nossa instituição Lá dentro Não se fala Em religião E nem política São os dois São os dois temas Que ali dentro A gente não se discute Exatamente por a gente pregar A tolerância E o respeito A Tudo que é sagrado A todas as religiões Certo E antes Tem as virtudes Como é que funciona Essa questão das virtudes A Ordemolê Ela tem sete virtudes Que nós acreditamos Que elas são Essenciais Para a formação Do caráter Do futuro Homem Do futuro adulto Do futuro líder A primeira É o amor filial Que é o amor Que o Demolê Tem que ter com a sua família A segunda A reverência Pelas coisas sagradas Que é o respeito Que o Demolê Tem que ter Com tudo aquilo Que é sagrado A terceira É a cortesia O Demolê Tem que ser cortês A quarta É o companheirismo Ele tem que ter O companheirismo Que eu acho que Com certeza É a vela Que a gente mais Propaga Entre nós Porque a irmandade O companheirismo Que tem entre os Demolê Nós somos irmãos Nós nos chamamos de irmãos E o companheirismo Lá dentro Tanto dos Demolê Com os tios Com os maçons Ele é muito grande A quinta vela É a fidelidade O Demolê Tem que ter fidelidade Com suas palavras Tem que ser fiel Com as suas promessas Com as suas palavras A sexta vela É a pureza O Demolê Tem que ser puro Não aquela pureza De Do corpo Que eu acho que Todas as pessoas Tem que praticar Mas aquela pureza Também de pensamentos De palavras De ações E a sétima É o patriotismo Que o Demolê Tem que ter O amor à pátria Ele tem que reverenciar A sua pátria Tanto que em todas As nossas reuniões É cantar do hino nacional É cantar do hino Na bandeira Que é uma coisa Que hoje Eu observo Que está muito Perdido Na nossa sociedade Certo Existe também Uma ligação Muito forte Com Com a educação Defesa das escolas públicas É isso, Fernando? Sim Um dos baluartes Da Ordem Demolê São os livros escolares Que representam As escolas públicas O Demolê Ele defende Que a escola pública Simboliza Nossa liberdade Intelectual E são os alicerces Da grandeza Do nosso país Um país sem educação Ele está fadado ao fracasso Então Que a gente defende Muito isso Inclusive O nosso O gabinete estadual O gabinete Que é a nossa Direção juvenil A nível estadual E o Supremo Conselho A nível nacional Tem um projeto Que está em andamento Chamado Adote uma escola Em que o objetivo É exatamente Que o corpo O capítulo Na cidade De fato Adote uma escola pública E auxilie Não só Financeiramente Ou com equipamentos E tal Mas que possa auxiliar Nas atividades Da própria escola Que tem esse Envolvimento E integração Com uma escola Certo Você foi Demolê Na adolescência E hoje está Entre os adultos Que cuidam disso Como é que é Essa experiência? Eu iniciei Na Ordem Demolê Com 13 anos de idade Em Tucuruí No capítulo Tucuruí Número 211 Tive a oportunidade De também ter sido Mestre Conselheiro O presidente do capítulo Juvenil Com entre 17 e 18 anos E acabei me mudando Para Marabá Para fazer a faculdade Me formei em Direito Aqui E assim Foi uma experiência Fantástica Que hoje É um sentimento Que eu tenho De retribuir Tudo que a Ordem me deu Eu tento agora Enquanto liderança adulta Passar para os meninos Para os mais jovens Que eles tenham Essa oportunidade Porque sem dúvida alguma A Ordem Demolê Influenciou muito positivamente No meu caráter Na minha formação Hoje Se eu sou um homem Assim Digamos que Que participo muito Sou voluntarioso com Com a sociedade De uma forma geral Com certeza Eu devo isso A Ordem Demolê Também Certo E eu vi muito Que vocês têm palestras Com psicólogos Com outros profissionais Para tratar Sobre os mais variados temas Que envolvem O universo Adolescente Como é que é isso Para vocês? Sim Que às vezes Nós temos Algumas atividades A cumprir E nós estávamos Realizando uma atividade Que é do nosso Último Ano Demolê Que a gente chama Que é uma campanha Anual Do gabinete nacional E aí o tema Era Depressão Não é frescura E aí A gente Com o tema A gente tinha que escolher Como a gente poderia fazer Para estar Vamos nos informando Nós e as outras pessoas Daquela Dessa doença Então nós entramos Em contato Com uma psicóloga Que ela foi lá Fez uma palestra Explicou vários tipos De problemas Da depressão Entre outros E aí Que isso aí A gente O Demolê Um garoto Jovem Que não entende Muito ainda disso Ele começa A criar uma consciência Ele começa a perceber Que aquilo ali Realmente não é brincadeira Não é uma pessoa Que não quer sair de casa Não é uma pessoa Que é preguiçosa É a pessoa Que realmente está passando Por um momento Muito difícil Então ela vai lá Para explicar isso tudo Ok Muito bom E aqui Apenas um capítulo Que tem Marabá E quantos são Em nível estadual Fernando Como é que está A Ordem Mulê Aqui no estado Bom Patrick A Ordem de Mulê Inclusive esse ano Agora no Pará Está completando 30 anos Nosso primeiro capítulo Foi instalado em Castanhal O capítulo de Marabá Foi instalado em 94 Já estamos aí Com 23 anos 23 23 anos E assim Hoje nós temos 21 capítulos No estado Aqui na região Sul e Sudeste do Pará Nós somos 9 capítulos Temos o mesmo número De capítulos Quanto a região 1 Que a região de Belém E em torno Esse trabalho Esse trabalho vem se expandindo Vem crescendo muito Hoje no Brasil Nós somos 566 capítulos ativos Em todos os estados E no Distrito Federal O nosso nível de organização Tem crescido bastante Então As lojas maçônicas Têm observado isso E têm decidido também Investir nesse projeto Chamado Ordem de Mulê É importante a gente falar A gente está falando um pouco De suas atividades Mas assim Se você me permite Tudo existe Uma razão de ser E como a gente Começou falando no início A Ordem de Mulê Surgiu de um sonho De um maçom Em 1919 Num pós Primeira Guerra Mundial De que ele enxergou Que os jovens Precisavam de uma orientação Muitos jovens ali Ficaram órfãos E ele viu Num grupo de adolescentes Ele fez uma Primeira experiência Convidou Reuniu Eles começaram a tratar Sobre O cotidiano Né Desses jovens E influenciá-los positivamente O Ian falou sobre as virtudes Né É incrível como É passado já quase 100 anos Continua muito atual Essa mensagem Não É demais Assim A gente Talvez hoje mais importante Ainda do que na época Mais do que nunca É uma das coisas assim Que Que Mais assim Nos deixa felizes Enquanto esse No nosso trabalho Enquanto orientação Aos meninos É o reconhecimento Dos próprios pais A gente sabe que hoje A sociedade como um todo O país vive um momento Muito ruim De muita violência De crise De descredibilidade Das instituições Então quando você apresenta Para uma família Um projeto como o nosso Né De valorizar Essas virtudes Né De tentar Influenciar positivamente O caráter de um adolescente Para que ele cresça Num ambiente Sadio Né É Os pais Assim Quando eles veem Que isso acontecendo A transformação Na vida dos meninos É Eles ficam muito Felizes São muito agradecidos Inclusive nos apoiam Bastante As nossas atividades Em razão disso Nós vamos falar sobre isso A participação dos pais A gente vai para um rápido intervalo E voltamos em seguida Aqui na TV Correio SBT De volta com o programa Observadores Dessa manhã de domingo Hoje recebendo Esses dois jovens aqui Fernando Pacheco E o Ian Amorim Que vieram falar Sobre o trabalho De uma entidade Aqui da nossa comunidade Aqui presente Com o capítulo Pedro Marinho de Oliveira A Ordem Demolei Os meninos já explicaram Aqui para a gente No primeiro bloco Como funciona Um pouco da essência Da entidade E a gente vai ver Algumas imagens agora Vou pedir para o Cadu Colocar na tela Nós estamos em setembro Que é justamente O mês aí Que o patriotismo Tem seu maior expoente Com O dia 7 de setembro E aqui Nesse março Estão justamente Esfilando Explica para a gente Essa relação De vocês Sim Todo ano Nos desfiles de 7 de setembro Que ocorrem aqui em Marabá Ao Demolei O capítulo Ele sempre é um dos primeiros A se inscrever Para desfilar Porque Como a gente Tem uma atividade Que se chama Dia do Patriota Que a gente tem que fazer Alguma coisa Que simboliza O nosso patriotismo A gente sempre desfila No 7 de setembro É o nosso dia da independência É o feriado Assim Da questão de patriotismo É o maior Do nosso país E aí Todo ano A gente desfila Esse daí A gente desfilou Se eu não me engano Acho que foi em 2014 2014 Eu estava lá atrás E é sempre uma experiência Incrível Você está ali Você conhece várias Outras entidades Que a gente não conhece E muitas pessoas Também vem nos perguntar O que é Demolei Por que tem essa capa preta Como é que vocês fazem Então é sempre É muito bacana A gente sempre está desfilando A gente sempre Vocês estão confirmados Nesse ano? Sim Sim, estamos E as pessoas Sempre vem perguntar E isso é muito bacana Porque aí A Demolei Ela fica bem conhecida E aí A gente sempre Todo ano A gente desfila Ok, parabéns Muito bom Vamos passar mais uma imagem Por favor aqui Isso aqui foi uma atividade Recente que vocês fizeram Também relacionada Ao patriotismo É isso? Foi essa semana Essa atividade A gente Em alusão A Semana da Pátria A gente resolveu Em conjunto com o Exército Fazer uma Alguma atividade Com as escolas Para simbolizar o patriotismo Com as escolas públicas Isso, escolas públicas Então o que ficou decidido O capítulo A gente organizou Uma atividade E o Exército Nos ajudou Na cerimônia Que seria A entrega De algumas bandeiras Do Brasil Para essas escolas públicas Então a gente organizou Conversou com a diretoria Da escola Apresentou o projeto Elas toparam Então a gente foi lá A gente organizou A gente cantou O Hino Nacional O Exército fez a cerimônia De entrega Da bandeira Teve uma solenidade Para isso Sim E porque A gente acha que A nossa opinião Que o patriotismo Também está se apagando Um pouco nas escolas Então é sempre muito importante A gente está mostrando Para as crianças A importância Do patriotismo O Hino Nacional O Hino do Pará O Hino de Marabá Estou indo na escola Hoje em dia Como é que está Sim Hoje as escolas Deixam um pouco Isso de lado Tanto que a gente Foi lá A gente organizou Com a escola O Exército Fez Tocou o Hino Nacional E nós fizemos O marchamento da bandeira Juntamente com a escola E sabe o que é mais Legal disso Patrick Porque Isso que você estava Falando do Hino Se você for consultar Hoje aqui em Marabá Quantos jovens Sabem cantar O Hino da bandeira Creio que vão ser pouquíssimos Mas todos os demolês Sabem cantar O Hino da bandeira Então todas as nossas reuniões A gente tem isso como A bandeira nacional Ela está representada Nas nossas reuniões Ela está presente Nas nossas reuniões E a gente sempre faz Essa saudação à bandeira Porque a gente verifica Que isso é essencial Essa questão do patriotismo Porque a partir do momento Que você valoriza Sua pátria Você consegue Você consegue pensar Em outras formas Para mudar um pouco A realidade que a gente vê aí E o que é mais legal Por exemplo Foram os próprios demolês Que organizaram essa atividade Foram eles que foram Atrás do exército Eles que foram Atrás das escolas Assim O nosso envolvimento Enquanto adulto Foi mínimo Eles organizaram Então assim Você vê Quando você vê Um jovem de 14 anos De 15, 16 anos Se propondo A fazer uma atividade Como essa A doar uma bandeira Nacional Para uma escola pública Que não possui Nos enche de orgulho Enquanto instituição E eu acho Que são esses tipos De atividades De instituições Que vão conseguir De fato mudar O nosso cenário A nossa conjuntura atual Apostando na juventude A partir da base Da juventude Tem mais uma imagem Que ainda relacionada A esse assunto Por favor Ela está meio escura Aqui embaixo Mas é já na sala de aula Não é isso? Falando sobre símbolos nacionais Isso foi no laboratório De informática da escola Que a gente fez uma palestra Só repete o nome da escola Essa escola aí foi O Arco-Íris Que é conhecido Como Clube de Mães Mas o nome da escola É Arco-Íris Que é o Núcleo de Educação Infantil É o Núcleo de Educação Infantil Que funciona No antigo Na antiga área Do Clube de Mães Lá na Marabá Pioneira Por isso que O pessoal chama Comumente de Clube de Mães Sim Aí nessa palestra Foi no mesmo dia Da entrega da bandeira Porque a gente não queria Chegar lá Cantar o hino Com as crianças Entregar a bandeira Mesmo isso sendo muito importante A gente queria Mostrar para elas Explicar o tanto que a bandeira É importante A história dela E as antecedentes dela Nessa palestra A gente estava explicando Tanto como A história da bandeira As normas Que a bandeira Ela tem em leis Que protegem ela Como ela deve ser manuseada E isso são coisas Que a gente tem que mostrar Para as crianças Porque ela tem que dar Uma importância Ao nosso maior símbolo nacional Certo Muito bom Vamos passar mais uma Cadu Por favor A gente tem muitas imagens aí Aqui está A gente selecionou essa imagem Para mostrar A turma aí reunida Os jovens Que fazem parte da instituição Isso aí foi Acredito que tenha sido Um congresso Um evento Uma palestra Um evento estadual Isso Vamos passar mais uma Por favor Cadu Ah aqui Aqui Vocês estão prontos Para entrar No templo Da maçonaria Aqui na Ordem Moreira Não é chamada de templo Isso É uma sala capitular Sala capitular Explica aí Como é que funciona Esse momento aqui Prévio Ian Por favor E sobre as vestimentas De vocês Não tem uma padronização Sim Esse momento aí Que a gente tirou a foto Pouco antes da gente Começar a nossa reunião Aí os que estão Com aquela capa preta E com a camisa branca E só de gravata São os demolês ativos Que a gente chama São os demolês ainda Que estão com a idade De 12 E 21 anos incompletos Que são os demolês Que podem ocupar cargo Podem fazer cerimônia Esses que estão De paletó De gravata Alguns são os sênios demolês Outros são os sênios demolês E maçons Que participam Das nossas reuniões Ficam lá nos auxiliados Certo Isso aí Ali E a turma que está de capa São as diretorias Não São os demolês Que ocupam o cargo São os demolês Que fazem a cerimônia São os que a gente chama De oficiais Pois é O referente também A diretoria do grupo E assim É importante a gente ressaltar Ela é tão voltada Para o demolê ativo Para o jovem Que exatamente Só podem ocupar cargo Só podem fazer parte Da diretoria Os demolês dos 12 Aos 21 anos Depois disso Ele vira um sênior demolê E vira um conselheiro Então você vê assim Que por exemplo O mestre conselheiro O presidente O escrivão Que equivale ao secretário Eles são demolês ativos O nosso secretário Do capítulo Ele tem 14 anos E ele é totalmente capacitado Ele redige as atas Das reuniões Ofícios das entidades Então assim Onde é que Geralmente a gente consegue Ver um jovem Com esse nível de desenvolvimento Com esse nível de desenvolvimento Isso Vamos passar mais uma Por favor Aqui já dentro Esse aqui é o final De reunião Não é isso? Isso 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 foi numa cerimônia De iniciação Foi quando esses jovens Estavam na frente E haviam acabado De entrar na ordem Eu percebo aqui Nessa imagem Que alguns símbolos Que vocês já falaram Está aqui a Bíblia Aqui no centro da sala Isso Representa A liberdade religiosa Essas colunas Seguram as velas Não é isso? Das sete virtudes São os cachiçais Que a gente chama E cada vela Cada vela dessa Simboliza uma das virtudes Que eu havia falado Agora há pouco É importante a gente falar Patrick Que assim A ordem demolês Ela patrocinada Pela moçanaria Ela também possui Uma ritualística Por isso Esses símbolos E tudo mais As nossas reuniões Elas são reservadas Aos demolês E maçons Porque a gente acredita O seguinte A ordem demolês Ela não pode ser Uma extensão da casa Então o jovem Ele precisa desse espaço Para poder se desenvolver E claro Que todas as nossas atividades São acompanhadas Por um corpo de adultos Que são os membros Do conselho constitutivo Então assim As nossas reuniões Funcionam dentro De um templo maçônico Que a gente chama De sala capitular Onde a gente faz Esses trabalhos ritualísticos Onde a gente decide As decisões administrativas Você vai participar De uma atividade Como é que ela vai ser realizada Como é um clube em geral É um clube normal A gente organiza Nossas palestras Sobre Por exemplo Sobre proatividade Sobre liderança Sobre depressão Então É ali que os nossos trabalhos Se desenvolvem Na maior parte Certo Está ali A gente estava falando Sobre os símbolos Está ali a bandeira nacional Também ali atrás Isso com certeza Ali do outro lado É o brasão Do nosso capítulo Certo O estandarte O estandarte Isso Vamos passar mais uma imagem Por favor Cadu Ah aqui Explica pra gente Essa cena aí O que que se trata Aparentemente É a mãe com o filho Sim Essa cerimônia Que a gente chama A gente chama de Cerimônia das Flores Que é a cerimônia Que a gente sempre faz A gente sempre faz Em alusão Ao dia das mães Que a gente faz Todo Demolê faz uma apresentação Mostra Lê Um texto Faz uma apresentação Falando da importância Das mães E tal E pra simbolizar No final Dessa cerimônia Pra simbolizar O amor Que o filho tem que ter Com a mãe A gente tem As rosas vermelhas E as rosas brancas As rosas As rosas vermelhas O demolê Ele vai entregar Pra sua mãe E quando Daquele demolê Que infelizmente Sua mãe já partiu Já faleceu Ele pega Uma vela Uma rosa branca E guarda pra si Pra simbolizar O amor que ele tem Com a sua mãe Certo Muito bom Muito bacana Esse momento aí Vamos passar mais uma É uma É uma demonstração Do amor filial Uma representação Então assim Todas as nossas Cerimônias Atividades São baseadas Naquelas certas virtudes Então essa cerimônia Simboliza Uma forma de Externar Isso O amor filial Ok Vou passar mais uma Cadu por favor Isso aqui São as mães Da turma É Assim A ordem de mole Conforme ela foi crescendo Ficou assim Muito pesado Pra só os maçãs Sozinhos Tomarem conta Dessa turma toda E como aquilo Que eu falei inicialmente Com o reconhecimento Dos próprios pais Eles querem ajudar Nos nossos trabalhos O desenvolvimento da ordem Então foi criado Chamado Clube de mães Pais e amigos Da ordem de mole Essa foto Representa A posse da diretoria Da gestão passada Então hoje Esse clube de mães Já está bastante organizado Elas mesmas Ajudam demais A nós Nas nossas atividades Por exemplo Nós vamos fazer Uma filantropia A gente vai distribuir Como a gente já fez anteriormente Cachorro quente Para os acompanhantes Dos internados No hospital municipal Sim A gente sabe que muitas vezes As pessoas vêm da zona rural E aí as vezes Como já aconteceu lá A pessoa que não tinha nem almoçado Estava desde manhã no hospital E a noite a gente foi Isso já era 11 horas 11 horas da noite Quando a gente estava lá Fazendo distribuição do lanche E assim As mães foram lá Acompanhar a gente na atividade Elas ajudaram a fazer o lanche Então assim Elas são É o braço direito Do conselho consultivo Nos apoiam Ajudam muito As atividades Da ordem de mole Importante As mães Elas Como o tio Fernando Estava falando Elas são muito importantes Porque além de ela estar Ajudando a gente Nesse apoio Elas sempre ajudam a gente Também Na questão de organização Dos meninos Atividade Tipo quando a gente faz Às vezes algumas viagens Elas nos ajudam Na organização Para ninguém esquecer nada Para ajudar Tipo O menino A adoecer Elas sempre estão lá Para cuidar Então elas estão sempre Também nessa organização Gabriel Sempre nesse apoio Aos demolês Ok A gente vai dar um tempinho Nas imagens Vamos para mais um rápido intervalo Voltamos logo em seguida Com o último bloco Do programa Observadores Deste domingo De volta com o programa Observadores Desta manhã de domingo Já aqui no último bloco Conversando aqui com essa turma Que representa Uma entidade juvenil Bastante atuante Aqui em Marabá E onde ela está presente Aqui no Brasil Que tem crescido bastante Que é a Ordem Demolay Mantida pela maçonaria A gente estava analisando aqui Fernando e Ian Algumas imagens Vou pedir para o Cadu Colocar aqui Para a gente continuar Aqui já são ações sociais De vocês É isso Ian? Como é que funciona Os trabalhos? A gente A gente recada Algumas cestas básicas O exemplo dessa daí A gente recada Algumas cestas básicas E sai em alguns bairros A gente conversa com as famílias Vê as famílias Que estão necessitadas A gente faz doação De algumas cestas básicas Às vezes roupa Para essas pessoas Que estão precisando Certo É sim Patrick Só sobre essa imagem Todas as nossas atividades Além de ajudar o próximo Ela tem o objetivo também De formar o caráter do jovem Então muitas vezes Tem jovem aqui Que não sabe a realidade Da maioria da população Então assim Você dá oportunidade Para ele sentir Ele estar lá E ver uma realidade Diferente da dele Muitas vezes Então assim É importante Que a gente cria Essa consciência Nos meninos Da importância De dar valor A comida Da valor A família Aos pais Então assim Você coloca Ele em contato Com isso É muito legal Isso Eles realmente Criam essa consciência Despertam Não só o sentimento De solidariedade Mas de valorizar Muitas vezes O que ele tem em casa Muito bom Perfeito Eu lembro que Essas atividades Vocês tem uma também Que eu acho Muito interessante Ian Que é junto Ao espaço de acolhimento Provisório Aqui de Marabá Que é para onde vão As crianças Que são tiradas De situação de risco Então elas ficam ali Sob a tutela Do município Do estado Mas Estado-nação Mas por meio Do município E ali elas são Cuidadas por funcionários Da Secretaria De Assessão Social E são crianças Muito sofridas Que tem toda Uma situação E eu percebo Que vocês tem um trabalho Ali junto Também Aquela entidade Como é que é isso Para vocês? Sim A gente Conversando uma vez O que a gente podia fazer Aqui a gente sempre fazia A questão de doação de roupas Esses trabalhos A gente pensou O que a gente podia fazer De diferente E foi quando Surgiu a ideia De a gente visitar O espaço de acolhimento Provisório Então Previamente a gente chegou Conversou com a organização Do espaço Nos identificamos Falamos qual era O nosso objetivo E eles de pronto Aceitaram Nossa ajuda O que a gente fazia lá? A gente ia lá Para brincar Com as crianças Assistir um filme Fazer uma pipoca Um doce Essas brincadeiras Porque eu mesmo Fui um demolei Como o tio Fernando Acabou de falar Às vezes Eu me impactei com aquilo Porque às vezes Você vê situação De crianças lá Que você realmente Você vê Geralmente você vê Pela televisão Uma criança Que foi abandonada Pelos pais Pela pai Pela mãe Mas não tem a dimensão Realmente do que é o problema Você vê aquilo Que você vê tantas vezes Você acha como normal E quando você pega Uma criança Eu mesmo Numa das visitas Que a gente fez lá Eu cheguei a pegar Um bebê de colo Que a mãe Ele tinha trocado ele Por dinheiro E você vê Uma situação daquela Você fica Abismado É um impacto Então E aí você dá uma importância Então Sempre que a gente ia lá As crianças ficavam felizes Sempre Quando a gente ia embora Elas ficavam dando tchau Esperando Quando é que vocês voltam Tipo Porque era coisa assim Simples que elas Infelizmente não tem Que é alguém para dar carinho Para estar brincando Para estar Ensinando algumas brincadeiras Para estar Vivendo ali Junto com eles Não é Muito bom Parabéns por essa atividade Também Vamos passar aqui Cadu Acho que a gente tem Mais imagens Aqui também Ainda dessa questão De distribuição De cesta básica E ter maçons juntos Não é isso? Sim Fernando Nós temos aí O Paulo Bosco Rodrigues de Adão Que foi o maçom Que fundou o nosso capítulo Foi durante a gestão dele Enquanto presidente Da loja maçônica Foi que teve a ideia De trazer a ordem De mole para Marabá Então se a gente está aqui Hoje a gente tem que ser Muito grato a ele Que bom Vamos passar aqui Mais uma por favor Ah, aqui Já para falar Do organização Nacional A gente percebe Um nível de organização Muito alto Nessa entidade E aqui vocês estão participando Do congresso nacional Que esse ano Foi no Pará Isso A nossa instituição Ela tem se desenvolvido Conforme o desenvolvimento Dos próprios jovens Hoje os demolês Que iniciaram Na década de 90 No início dos anos 2000 Então Se tornaram agora A liderança adulta Então tudo que eles aprenderam Enquanto demolês ativos Estão aplicando hoje Então assim A nossa ordem Tem crescido muito E com isso Consequentemente Ao nível de organização Que ela Exige dela Para você ter ideia O nosso congresso Hoje nacional Foi realizado pela primeira vez Aqui no estado do Pará O grande mestre nacional Que seria o presidente nacional Da nossa instituição É paraense O Pará hoje Ele está Muito bem representado Ele está Digamos assim Na crista da onda Dentro da nossa instituição Recebemos o congresso nacional Foram mais de 1.200 inscritos Esse congresso Ele aconteceu no hangar No centro de convenções Essa foto às vezes Talvez não sei se dá Para identificar Mas assim Foram três dias de evento E Aqui é a comitiva Marabá Isso Exatamente Um pouco sobre a foto Essa foi a nossa comitiva De Marabá Foram 50 inscritos Só aqui de Marabá Nós fomos Premiados Premiados Como a maior comitiva Do evento Inclusive recebemos Uma premiação Por isso E foi muito legal Mas o principal disso Patrick Assim De participar Desse congresso nacional É para você ter ideia Nossa instituição Como eu te disse Ela não Ela não é discriminatória Nós temos demolês De todas as faixas De faixas etárias De classes sociais Então Nós viemos juntos Fomos juntos Para o congresso Com o capítulo de São Domingos Aqui do nosso lado E conversando com os maçons Demolês de lá Tinha um demolês De São Domingos Que nunca tinha vindo Nem a Marabá Que é uma cidade tão próxima E graças a esse trabalho Da hora de demolês A gente conseguiu levar Todos os demolês Para conhecer a capital do estado Visitar A estação das docas O complexo Feio de Lusitânia Que é uma oportunidade Que talvez esses jovens Não tivessem E para você Como foi participar Desse evento Aqui no Pará Foi uma experiência Muito gratificante Porque O congresso nacional Ele é o maior evento Da hora de demolês No Brasil Quem dirá no mundo Porque a auto demolês No Brasil Ela é muito forte E você conhecer demolês De sul do país Que você nem imagina O cara vem do sul Vem do centro-oeste Você conhece tanta gente Tanto eu Como conheci Demolês Dos Estados Unidos Que vieram A comitiva dos Estados Unidos Tentei arrastar Um inglês ali Mas Não deu muito certo Mas a gente Sempre conversa E a experiência Que você tem Porque tipo Se não fosse pela ordem Eu acho que eu não teria Tido essa experiência De tantas viagens As pessoas que você conhece Os ensinamentos Que tem aqui no congresso Também Tem várias palestras Com palestrantes conhecidos Muito bom Parabéns Vamos ver aqui Mais uma imagem Por favor, Cadu Uma coisa interessante Sobre esse congresso É que Um paraense Assumiu pela primeira vez A presidência nacional Da Ordem de Molay Não é isso? É isso Esse cidadão Do lado esquerdo De óculos Nosso irmão Paulo Henrique Ataíde Foi eleito Grande mestre nacional É a primeira vez E teve a oportunidade De ser empossado Em casa Em Belém Foi um momento De muita emoção Para a gente E é uma vitória coletiva O nosso estado Assim Como eu te falei Como eu falei anteriormente Ele está Muito bem visto Muito bem organizado Então assim A gente Graças a Deus A gente Acendeu até Ao cargo máximo Em razão Do próprio merecimento Do trabalho Que o Pará Vem desenvolvendo Na Ordem de Molay Tem sido reconhecido É reconhecido nacionalmente Interessante sobre a trajetória De Paulo Henrique Que agora É esse presidente nacional O grande mestre nacional Ele passou por todas as etapas Ele foi um adolescente Demolay Depois virou sênior Depois passou a maçom E a maçom que cuidava Presidente estadual E agora Presidente nacional Ele é um jovem médico Também muito capaz Muito profissional Realmente reconhecido Na área dele Sem dúvida Para você imagina Hoje a nossa instituição Tem por volta de Quase 60 mil membros Então para você Chegar ao cargo De liderar Todos eles Então realmente Você tem uma trajetória De vencedora Então ele é um É um exemplo Para nós também A ser seguido É um cara que respira Transpira Ordem demolay Ele é médico Ele é pai E além disso tudo Ele ainda arruma tempo Para coordenar E trabalhar Em prol da juventude Uma juventude mais pura Mais sadia Só para fazer justiça aqui Para citar aqui Que quem está com ele na foto É o Edgley Livio Que é o vice-presidente nacional O vice-presidente nacional O grande mestre nacional De junto Tomou posse junto com ele Uma figuraça também Muito bacana O presidente O grande mestre Ele é representado Por esse colar Isso exato As diretorias São representadas Por os colares O presidente do capítulo Também tem um colar O mestre conselheiro Ele usa um colar amarelo Com as iniciais MC Que o mestre conselheiro Que todos os cargos Majoritários Eles tem para identificar Tem o colar do mestre conselheiro Do capítulo Que é amarelo Tem o do mestre conselheiro estadual Que é a maior liderança Juvenil da ordemolay No estado Que é o azul Tem o do grande mestre estadual O do grande mestre nacional Seria a forma de identificar Esses líderes É isso Tem mais uma foto aqui Acho que é só mais uma Cadu Isso Está aqui Eu pedi para colocar Essa imagem Fernando Para representar Que isso aqui É uma 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 assembleia Onde estão reunidos Os presidentes estaduais Não é isso? Exato É a sessão anual Do Supremo Conselho Exato Em todos os nossos congressos Ocorre a assembleia Anual do Supremo Conselho Onde todos os estados Estão representados Pela sua liderança adulta E juvenil Pelo grande mestre do estado Que é a liderança adulta E o mestre conselheiro estadual Nessa assembleia São votados Os nossos Sobre alguma alteração No nosso estatuto Os rumos da entidade Os rumos da entidade Para o ano seguinte Até o próximo congresso Alguém ali está com a bandeira Ali grande Do Maranhão Geralmente Isso Comitivo do Maranhão Comitivo do Maranhão ali Isso E aí estão sentados a mesa Sempre o presidente adulto E o presidente juvenil De cada estado Não é isso? Exato E a gente percebe Que existe Uma organização Muito forte O Ian estava contando Sobre as atividades Que são elaboradas Que são elaboradas A partir de estudos Sim, Patrick O que é mais bacana Disso tudo Que isso tudo Foi feito pelos próprios demolês Eles encontraram esse nível De organização Com os anos A gente foi evoluindo A ponto de exatamente A gente fazer estudos Para identificar De que forma A gente poderia De que com quais atividades A gente poderia influenciar Melhor os jovens Para a formação Do caráter dele Então você vê assim Um jovem que com 17, 18 anos Tem esse nível De organização Com certeza Profissionalmente Na vida dele Vai entregar isso Vai servir Como eu te falei Lá atrás Quando um menino De 14 anos Redige uma ata Redige ofícios Com certeza Vai influenciar ele Positivamente na escola Nas redações Nas atividades Então Eu acredito que Querendo ou não Hoje a Rodemolay Tem muitos membros Que são advogados São médicos São jornalistas São engenheiros E com certeza A Rodemolay Ajudou eles A chegar lá Gente Terminou o nosso tempo Infelizmente Ian Muito obrigado Pela tua presença Quem quiser deixar Uma mensagem final Para os jovens Aqui da nossa comunidade Eu queria só agradecer Primeiramente O seu convite E dizer que A Rodemolay Está sempre à disposição De toda a comunidade Do nosso município Que bom Muito obrigado a você Um abraço A toda a turma Lá da diretoria Do capítulo Pedro Marinho de Oliveira Que é mantida Pela loja maçônica Firmeza Humanidade Marabaense Não é isso Fernando? Obrigado Exato Patrick Mais uma vez Muito obrigado Pelo seu convite A Ordemdemolay Ela é uma instituição Que mudou Foi muito importante Na minha vida E eu tenho certeza Que é na vida Dos meninos também Eu espero que A sociedade Como um todo Aqui em Marabá Tenha oportunidade De estar conhecendo Nosos trabalhos Participar das atividades E assim As vezes Alguém tem interesse Então pode nos procurar Não sei se Tem como Ficar disponível E tem a página No facebook Do capítulo Capítulo Pedro Marinho de Oliveira Número 211 Desculpa 220 Vocês podem Estar entrando em contato Assim É feita uma sindicância Feita uma seleção Esse ingresso Então Se o seu filho O seu irmão O seu sobrinho Tiver o perfil Quem sabe Ele vai se juntar A nós aí E trabalhar Em prol de Marabá Que bom Muito obrigado A vocês dois Obrigado a você Que nos acompanhou em casa Toda a nossa equipe Que trabalhou aqui E até o domingo que vem Mais um encontro nosso Aqui no Observadores Da TV Correio SBT Bom domingo Programa Observadores Oferecimento Sinobras Desenvolvimento sustentável É a nossa marca